Síndrome de ovário policístico. Mulheres com síndrome de ovário policístico têm maior pressão a ter gordura no fígado. Por quê? Porque a síndrome de ovário policístico começa a alterar uns hormônios no corpo da mulher. Só que o que causa síndrome de ovário policístico se chama resistência à insulina. Resistência à insulina afeta o fígado, causa gordura no fígado também. E aí, como que trata, então? Então, trata a resistência à insulina, que vai dar tudo certo e melhora a alimentação. Vai dar tudo certo. Vai tratar, matar dois colicomagicos com a cajadada só. Hipotireoidismo. Quem tem hipotireoidismo também tem maior propensão a desenvolver gordura no fígado. Quem tem hipotireoidismo, fora todas as alterações hormonais, começa a ter um reganho de peso. Desde que não tratado direito. É isso que eu sempre falo para as minhas alunas. Tireoide tem que ser tratado direito. E você que só toma remédio em tireoide, purão, levoide, sintróide ou tiroides, acha que está tratando essa tireoide, eu te digo que não está. Mas hoje o assunto não é tireoide. Bom, outro fator. Síndrome plurimetabólica. Síndrome metabólica. Todo mundo fala, ai meu Deus, eu tenho síndrome metabólica, doutor Renan, estou morrendo. Calma, gente. A síndrome metabólica é caracterizada por alguns fatores. Por exemplo, você está aí, pressão começou a subir, glicose está subindo, circunferência abdominal aumentou, resistência à insulina, triglicérides aumentando, glicose alta, já falei da glicose. Então, olha, esses sintomas, essas características, esses sinais e sintomas são características de quem está desenvolvendo essa síndrome metabólica. E aí a síndrome metabólica propicia. Você fala assim, ai doutor Renan, mas eu tenho então, eu tenho pressão alta. Minha glicose está alta, minha barriga está grande, meu triglicérides está alterado, eu tenho síndrome, minha insulina está alta, eu tenho síndrome metabólica, provavelmente sim, sinto te informar. Mas a boa notícia é que tem tratamento, gente. Tudo que eu vim falar aqui para vocês, tem jeito, a gente dá um jeitinho. Viu? Então, olha, apneia do sono. Aquela pessoa que está ali dormindo, barriguda, está lá roncando, de repente, para de roncar. Também aumenta a chance de gordura no fígado. E claro, fator de risco, gordura abdominal. Não, se você está aí, barriguda, provavelmente você tem uma gordurinha no fígado. Ai doutor Renan, mas eu fiz o meu exame de sangue e deu tudo normal, está tudo perfeito, meu exame de sangue, então não tem gordura no fígado. Não necessariamente. Às vezes, o seu fígado, como eu disse, o seu fígado precisa de 10% para ele regenerar. Se você tiver ainda 10% de um fígado funcionante, ok, ele consegue metabolizar o que precisa. E às vezes não altera as enzimas no exame de sangue. Aí o que você tem que fazer? Ultrassom. 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 Ultrassom.